Mergulhei numa depressão há oito anos atrás. Comecei a fazer investigação na internet, investigação, investigação e cheguei ao professor Wallace. E então, quando eu comecei a fazer a terapia, comecei a fazer o curso do professor Wallace, foi uma completa maravilha, uma completa volta na minha vida. Com o curso eu aprendi a teoria, toda relacionada com tudo o que é epigenética e os neurossistemas e tudo isso. Então, consegui juntar as duas coisas. Juntei um terapeuta que me ajudava fisicamente e fui buscar todos os conhecimentos teóricos ao nosso curso do professor Wallace. E, sinceramente, o meu terapeuta disse que eu já há três meses atrás saí da depressão. O meu marido e os meus filhos entenderam que eu... E estão felizes porque perceberam que eu já saí de uma depressão e é o que eu tenho que agradecer ao professor Wallace.